Música Ponto final da Vila Esperança é contemplado com a Academia ao Ar Livre. É uma nova área de lazer para toda a comunidade. Com a alegria de poder ver as crianças, os jovens, os pais de família acompanhando e vendo seus filhos aqui se divertindo, outros praticando esporte. Para nós é alegria aqui dentro do bairro da Vila Esperança, de uma forma especial aqui no ponto final, onde também nós utilizamos uma área ociosa. Uma área onde havia lixos, entulhos e foi utilizado para poder utilizar para o bem da comunidade. Como é que fica aí os próximos passos aqui? A gente sabe também que tem outras melhorias para vir. O senhor continua os pedidos, é isso mesmo? Continua os pedidos. Nós não vamos desistir de trazer melhorias aqui para o bairro da Vila Esperança. Nós temos as lombofajas, nós temos a situação do canal a ser utilizado, nós temos um campinho onde os jovens e as crianças precisam ter um momento de lazer. E temos N situações aqui no bairro para melhoria, mas uma coisa é certa, pode contar com esse vereador. E também gostaria de aproveitar o momento para parabenizar e agradecer o prefeito Ademário por ter atendido o nosso pedido. O prefeito Ademário falou da importância desta ação e de poder contribuir para a alegria de crianças, jovens e moradores da Vila Esperança. Então nós achamos aqui um lugarzinho onde nós conseguimos trazer equipamentos de ginástica, academia ao ar livre, onde é uma coisa impressionante, uma ação pequena, mas de grande valia. Porque aqui também você tem a questão da ociosidade dos adolescentes, eles vêm para cá, acabam passando a maior parte do tempo, batendo papo, interagindo. Eu sei que, olha, muitos pensam que prioridade se restringe a obras megalomaníacas, a obras gigantes. Às vezes você tem que pensar em acessibilidade, o cidadão apenas quer uma coisa simples para que possa melhorar a sua vida. E eu acho que hoje foi através dessa sensibilidade, dessa visão de quem mora aqui na Vila Natal há 35 anos, poder proporcionar para todas essas pessoas aqui, em torno do ponto final, um pouquinho de qualidade de vida e dignidade da pessoa humana. E aí